Jornal da Tribuna Vamos para o nosso giro policial para aquelas notícias que mais chamam a atenção nesta quarta-feira E olha só, um homem foi preso nesta tarde, um homem de 65 anos Ele foi detido no Parque Bela Vista hoje à tarde por receptação e poluição Ele estava queimando no quintal dele fios de cobre A polícia recebeu denúncias e foi até o local e encontrou lá aproximadamente 26 quilos de cobre Que estava sendo queimado, retirado ali do plástico Os fios, lógico, foram apreendidos E na casa do suspeito, os policiais encontraram também um iPhone que foi furtado em dezembro E olha só, o suspeito disse que pagou 150 reais pelo aparelho Um iPhone por 150 reais, é um absurdo achar que um iPhone vale esse preço, nem no sonho E ele comprou esse aparelho Na casa também tinha um soprador e esses outros objetos que vocês acompanham nas imagens Que seriam objetos furtados O homem foi preso 65 anos e levado para a delegacia de Apucarana Agora são 6h52 e atenção, um jovem de 21 anos foi preso no Jardim Santo Antônio em Arapongas Com diversas drogas sintéticas, êxtase e MD Além disso, a polícia prendeu também maconha, dinheiro e objetos usados no tráfico de drogas A guarda municipal ainda encontrou na casa do suspeito, em cima da geladeira Um líquido conhecido como a droga Loló Essa droga pessoal vai éter, é um lixo essa droga A pessoa bebe esse líquido, cheira ali esse líquido e fica doidona E a polícia então encontrou essa droga Loló também na casa desse homem Além de um caderno com anotações de contabilidade do tráfico de drogas Claro que esse rapaz de 21 anos foi preso em flagrante Agora são 6h53 e a polícia civil de São João do Ivaí Através do delegado, dos investigadores lá da delegacia Eles apreenderam duas espingardas e munições após denúncias de abate de animais No município existe então essa questão de caça ilegal E um homem de 24 anos foi preso De acordo com a polícia foi cumprido o mandado de busca e apreensão na casa dele Duas espingardas calibre .28 e uma outra calibre .22 adaptada foram apreendidas Os policiais também encontraram 23 munições Para mais informações do setor policial basta acessar o site TN Online Para mais informações do setor policial Para mais informações do setor policial Para mais informações do setor policial Para mais informações do setor policial